Olá, muito boa noite, estamos chegando com o Linha de Passe desta quarta-feira, depois de muita coisa, muita coisa aconteceu em São Paulo, a vitória do Corinthians 2x1 classificou o time paulista a decisão da Copa do Brasil, muita coisa aconteceu em Minas Gerais, o empate por um a um entre Cruzeiro e Palmeiras dá vaga ao Cruzeiro que havia vencido o primeiro jogo no Allianz Parque, o Linha de Passe fala desses dois jogos, exclusivamente desses dois jogos, assunto não vai faltar na próxima hora, estamos chegando com a definição da decisão da Copa do Brasil, Corinthians e Cruzeiro vão se enfrentar em jogos de ida e volta, Linha de Quarta, nossa hashtag para você participar, estamos juntos aqui, eu estou de olho até porque o jogo acabou lá no Mineirão, mas tem muita confusão, só agora as coisas vão se dissipando, cartão vermelho depois do jogo, enfim, será tema do Linha de Passe que começa agora comigo com o Arnaldo Ribeiro, com o Leonardo Bertozzi, com o Juca Kfuri, com o Mauro César, com você, fã de esportes, repetindo Linha de Quarta, nossa hashtag e que noite de futebol nesta quarta-feira, pode não ter sido um primor técnico, e eu acho que passou longe disso, Juca Kfuri, mas emoção não faltou, nem lá, nem cá. Não, boa noite, boa noite a todos, o fã de esporte há de entender que não é apenas a emoção, a tensão de fim de jogos, é também para quem tem que pôr textos em blogs e tal, papai, é uma correria danada. Agora, é isso, tecnicamente, dois jogos fracos, eu esperava muito de Cruzeiro e Palmeiras e me decepcionei com a partida, principalmente, que o Palmeiras fez, porque o Cruzeiro jogou para controlar o jogo, para quebrar o ritmo do Palmeiras, e o Palmeiras praticamente aceitou isso, acabou achando um gol raríssimo, porque o Felipe Melo ganhou do Dedé pelo alto, coisa que não é para qualquer um, mas a verdade é que o Palmeiras não jogou como um time que precisava vencer a partida desde o começo do jogo, tanto que o primeiro chute a gol, na partida, foi aos 25 minutos e foi gol do Barcos. O Palmeiras só foi chutar uma bola a gol aos 39, com o Moisés e o Fábio pegou, ou seja, não é atitude de um time que quer vencer. E acabou o jogo com a atitude de um time que não sabe perder. Embora empatando um a um, perdeu a vaga na final da Copa do Brasil e fechou o tempo no Mineirão. Partiu para cima do time do Cruzeiro para arrumar a confusão. Sassá, inclusive, comprou uma das brigas e foi expulso. Levou o cartão vermelho já com o jogo terminado. Aqui em São Paulo, na Arena Corinthians, de onde se esperava menos, aparentemente o jogo começou espetacular, porque o Corinthians fez um gol aos 13, tomou um gol contra aos 17 e foi só. O primeiro tempo foi só. Quer dizer, eu não esperava gols desse jogo, esperava um 0x0 com decisão dos pênaltis, uma vitória magra do Flamengo e o segundo tempo continuou no ritmo do primeiro até que o Jair Ventura teve a felicidade de colocar alguém no Corinthians, que é diferente pelo menos. Tirou o Clayson, que é igual aos outros, ruim, e pôs o Pedrinho. Romero puxou um contra-ataque, a bola sobrou para o menino Pedrinho, entre três rubro-negros, da meia-lua, fuzilou, o Diego Alves chegou tarde na bola, eu acho que ele aceitou o gol, vamos ver isso depois devagar, mas enfim, por incrível que pareça, o Corinthians é finalista da Copa do Brasil. É o Cruzeiro tentando o Exa e o Corinthians tentando o tetracampeonato da Copa do Brasil. Por extrema ironia, o time do Corinthians, que certamente é mais fraco que o time do Palmeiras e que o time do São Paulo, pode terminar o ano ganhando a Copa do Brasil, sendo campeão paulista e campeão da Copa do Brasil. E São Paulo e Palmeiras ainda estão correndo atrás de títulos. Periga do Corinthians acabar sendo o time paulista campeão nessa temporada, com o Corinthians que está fazendo prevalecer apenas e tão somente a gloriosa camisa corintiana. Os dois times que mais investiram estão fora da Copa do Brasil, caem nas semifinais, brigam em outras frentes, o Palmeiras ainda em duas frentes, briga pelo título brasileiro e pela Libertadores. O Flamengo está vivo na luta pelo Campeonato Brasileiro, mas é inegável que essa eliminação pode deixar sequelas para os dois, né Arnaldo? Boa noite. Boa noite, sim, acho que sim. Falando primeiramente dos finalistas, a gente projetava aqui durante a semana, caso a final fosse Corinthians e Cruzeiro. Feliz coincidência para a CBF de termos dois finalistas que não disputam o título brasileiro, gigantes, e no outro lado cinco times gigantes disputando o título brasileiro, uma carnificina no Brasileirão no bom sentido pelo título brasileiro. E aí todas as torcidas com os seus, ou grande parte das torcidas, com seus aperitivos aí até o final do ano. Para os perdedores da Copa do Brasil, Paulo, me surpreendeu, como disse o Juca, a maneira que o Palmeiras, entre aspas, aceitou a eliminação, não aceitando-a. O Palmeiras está virtualmente classificado na Libertadores, chegou para brigar no Brasileirão e, de fato, não soube perder. psicologicamente não se comportou como, ah, um jogador ou outro, Felipe Melio Davidson, desequilibrados, a gente está acostumado. E qual o tipo de, eu acho que o Palmeiras, que sonhou por alguns dias com a tal triplice coroa, agora vai ter duas frentes, sim, são as duas frentes principais. Mas aí eu estou de acordo com o Mauro, qualquer eliminação traz problema. Nenhuma eliminação é bem-vinda. E o Palmeiras vai enfrentar o próprio Cruzeiro. E sabe essa rixa aí do Neirão? Domingo, 11 da manhã. Domingo, 11 da manhã, tem Pacaembu. Pacaembu. E vai ter pau. É. E aí quem vai perder é o Palmeiras. Não tem a ganhar. O Cruzeiro não tem nada com o Brasileiro, mas... Então o Palmeiras criou um clima para o jogo do domingo. Parabéns aos envolvidos. Mike, que jogava no Cruzeiro, parecia um boxeador, vai ter que jogar aqui no Pacaembu. E quem deu o direto foi o Sassá, né? É. Então, esse clima vai para o Brasileiro. O que o jogo que o Cruzeiro poderia desencanar, o Cruzeiro tem algum motivo para lutar e dificultar o Palmeiras, já na sua primeira missão pós-eliminação. Em relação ao Flamengo, a gente não consegue dimensionar o tamanho do prejuízo. Não é só o prejuízo econômico da Copa do Brasil, que é o torneio mais rentável do futebol brasileiro hoje em dia, mas é o prejuízo de uma outra eliminação num torneio grande. E se eu for elencar os cinco times postulantes ao título brasileiro, o Flamengo está entre eles, em termos de estrutura emocionais, pela conjuntura política, pela questão do treinador, o Flamengo é aquele que menos passa a segurança na sequência da disputa do Brasileirão. O Flamengo também é um que tem que reagir já imediatamente na próxima rodada, no final de semana, na Bahia, numa situação de crise. Porque uma eliminação seguida em outra competição, o Flamengo vai ter que lidar com esse aspecto, uma pressão enorme que os outros postulantes ao título brasileiro não vivem semelhante. Claro que todos têm a sua pauta na fila, o Inter também, em termos de Brasileirão. O Palmeiras agora tem uma obrigação maior, o Grêmio aqui menos tem responsabilidade desses cinco, mas o Flamengo tem um peso gigantesco para carregar nas costas se quiser ser campeão brasileiro ainda esse ano. Curiosidade, né? 20 anos atrás, uma final de altíssimo nível entre Cruzeiro e Corinthians no Brasileirão daquele ano. Isso. 28. Quando eu penso, quando eu estava pensando nisso, Léo, compara os times. É, não dá nem para rar. Meu Deus. Eram dois timassos. Tinha Niller, né? Ambos? Dois belos times. Meu Deus, eram dois timassos. Gilberto, o goleiro era o Dida, o Fábio Júnior em excepcional fase. Eram dois grandes times. E se eu não me engano, foram três jogos. Três jogos, três jogos. No final foi num dia de semana à tarde. É, na quarta-feira à tarde. Era do Natal. Isso. De Ney, foi dois empates. Exatamente. Era prefeito de São Paulo, o Celso Pita, e teve uma confusão, o negócio. Foi no dia que o Zé Boquinha foi campeão carioca de basquete pelo Flamengo contra o Vasco. Olha isso. O presidente não era a Badeira de Mello. Óbvio, né? Evidente. Quando o campeão jogou alguma coisa, não pode ser a Badeira de Mello. Aí foi na final de 99, Juca, que o jogo ia ser à tarde, aí mudou para a noite. No dia, no dia, houve a definição do horário do jogo. Foi o Corinthians e Galo. Foi em 99. Foi o Galo. Agora, eu já tinha dificuldade para achar razões futebolísticas para o sucesso do Corinthians em 2017. Mas dava para achar. Sim. Você vai analisar bem o mérito técnico imenso, a montagem do time, o primeiro turno. Esse de 2018 fazer uma final, tem coisas que fogem a qualquer lógica. Completamente. A gente está falando de futebol aqui. E a gente está falando do Corinthians potencialmente estar a dois jogos de um título. Acho que o favoritismo do Cruzeiro existe pela maior condição técnica. Mas a gente está vendo um time que tem um clube, que hoje é incrivelmente capaz de competir. Com todas as adversidades, com tudo que acontece extra-campo. O Corinthians é um clube que caminha para ficar inviável economicamente, pelo buraco em que está se enfiando. Perde, 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 perde jogadores. Vai decidir mais um título. Então, eu já estou ficando meio sem explicação para o que acontece com o Corinthians. Ao contrário do Cruzeiro, que foi planejado para disputar títulos este ano. Então, acho que esse é um capítulo da final. Não estou dizendo que o Corinthians não tem responsabilidade. Mas o time montado para buscar taças este ano é o Cruzeiro. E, do outro lado, um time que se acostumou a buscá-la nos últimos anos. Vamos ver. Eu quero ver o sorteio do mando. Acho que o Cruzeiro decidindo em casa não precisou ganhar nenhum jogo em casa nesses últimos mata-matas. Diferente do que vai precisar fazer com o Boca. Mas não precisou ganhar do Santos, não precisou ganhar do Flamengo, não precisou ganhar do Palmeiras. Sempre fazendo o resultado fora de casa. Não precisou e não ganhou. Exato. Não precisou e não ganhou. Quer dizer, fez muito bom uso das vantagens que conquistou fora de casa. Então, estou muito curioso para ver, inclusive, essa questão da ordem do mando também. Eu acho que, nesse caso específico, decidir em casa faz muita diferença para os dois. Oi, Mauro. Boa noite aos companheiros, ao fã de esportes. Quando saiu o cruzamento, o Juca disse que o Corinthians não tem chance. Lembra? Eu dizia, Juca, ou o Flamengo vence o jogo no Rio, ou dificilmente vai passar. E é uma constatação óbvia. O Marcos Almeida, nosso editor do Futebol do Mundo, rubro-negro alucinado, que nesse momento está voltando, deve estar saindo do estádio Itaquera, porque ele foi ao jogo. Ele vai ao jogo pagando ingresso, não vai lá para fazer campanha, nada disso não. Está aqui na candidata a nada. É apenas um rubro-negro, como tantos que estão bem incomodados hoje com mais um fracasso. Ele fez um levantamento do retrospecto do Flamengo contra os times paulistas. Eu vou falar só do Corinthians. Enquanto São Paulo e o Palmeiras também honrou jogando em São Paulo. A última vitória foi em 2006. Dois empates e oito derrotas no período. E nesse período agora, dessa gestão, já há algum tempo, com investimentos, com bons jogadores, com times teoricamente competitivos. O Flamengo é exatamente um time frágil, quase inofensivo, jogando contra o chamado trio de ferro aqui nessa cidade. Não mete medo em ninguém. E hoje, novamente. O Flamengo, em dois jogos, 90 minutos, mais 90 minutos, não conseguiu colocar uma vez a bola dentro do gol do Corinthians, porque o gol foi contra. O gol foi contra. O Flamengo foi incompetente a ponto de não conseguir, repito, fazer um gol no Corinthians. Um golzinho. No final, a bola na trave, até meio que acidental, né? O Pará parece que tentou cruzar e ela bateu na trave direita. Evidentemente, o Barbieri vai ser questionado. Eu acho que o questionamento não pode ser no Barbieri, tem que ser acima dele, nitidamente tentando demonstrar autoridade ao tirar o Vitinho no meio do jogo. Aí o sacou o Diego também, mas parece que tinha uma lesão e tal. Depois que foi cobrado, por quem deveria cobrar, os dirigentes que cobraram dele, um jovem treinador, tinha que cobrar dos jogadores. Mais empenho, mais concentração. Enfim, algo mais. E como o Flamengo não tem cobranças há muito tempo, qual é a sua na fracasso? Agora são 22, 22 taças que o Flamengo disputou na gestão Bandeira de Melo e ganhou três. Dois estaduais e uma Copa do Brasil improvável em 2013, quando ele não se emitia no futebol, quando ele não entrava lá no vestiário para encher o saco de ninguém, quando ele não ficava ali fazendo aquela recepção na porta do ônibus, constrangedora, como fez recentemente, no jogo do Rio de Janeiro, causando mal-estar, inclusive, entre outros dirigentes. Hoje estava lá antes da partida, ele e Fred Luz, o ACO, que nem parece que é esse, está todo jogo lá, vestiram a camisa do Flamengo, o ACO, ali à beira do campo, apareceram na televisão e tal, animados, né? Ou seja, eu sei que muitos cobrunegos vão falar, ah, você não gosta, você persegue. Eu estou repetindo isso há muito tempo. Se nem assim, amigo, você quer acreditar, paciência. O grande culpado do Flamengo banana, do Flamengo inofensivo, que não ganha de ninguém, mesmo com times teoricamente mais fortes, é o seu presidente. Mas eu tenho uma ótima notícia para você, torcedor do Flamengo. Faltam 96 dias para o ano acabar. Em 2019, ele não será o presidente do Flamengo, em hipótese alguma. Não sei quem vai ser. São três candidatos, né? Um da situação, o da oposição, o outro da oposição. E ele certamente não vai continuar, porque é proibida a segunda reeleição. O Flamengo teve, nesse período, uma recuperação muito grande, da qual ele não é o protagonista. Ele é apenas um personagem que entrou dias antes da eleição, em 2012, e a venceu, porque as pessoas votavam na mudança no clube e não nele, no personagem em questão. Se fosse um cone o candidato a presidente, votariam num cone, que eles não queriam mais. Patrícia Morim e aquela turma toda por lá. Então, os torcedores barra eleitores colocaram no poder um grupo de pessoas que tinham um projeto sério de recuperação do Flamengo e ele foi levado adiante. Nisso ele não atrapalhou. Em várias áreas não interferiu. Jurídico, financeiro, marketing, comunicação. Mas no futebol ele se meteu. E aí está o resultado final. Há poucos dias, o vice-futebol estava inclinado a demitir o treinador ou contratar alguém mais experiente. Fez falta e continua fazendo. Mais uma vez, o time não foi bem escalado. Mais uma vez, não foram boas as substituições. Mais uma vez, parece que ninguém foi capaz de explicar ao promissor Lucas Paquetá que ele não tem futebol hoje para jogar no grande time europeu. Se algum observador foi assistir hoje, a quantidade de bolas que ele perde e arma, ataques adversários, todo jogo isso ocorre. E ninguém parece ter a capacidade de mostrar ao rapaz que não é esse o caminho. Enfim, mais uma eliminação diante de um clube que, ao contrário do Flamengo, a gente já falou isso aqui várias vezes, essa tese do nosso companheiro Rodrigo Vessoni e o assino embaixo, o Corinthians tem um espírito vencedor. Pode qualquer time lá, o Corinthians vence. Isso é um momento da sua história. Em outras, foi um time que não ganhava nada, ficou na fila há muitos anos, decepcionou a sua torcida. Mas nesse período, agora, nesse século, nesses últimos anos, nessa década, o Corinthians tem um espírito vencedor. Em qualquer time, ele é competitivo. Ganhou o Campeonato Paulista de forma improvável na casa do Palmeiras e agora vai decidir a Copa do Brasil com um time remendado, um time com alguns jogadores muito fracos e superou com justiça o Flamengo, incompetente, banana, mal comandado, mal dirigido e, repito, 95 já, porque já passando da meia-noite, 95 dias. Então, essa é boa notícia para o torcedor do Flamengo. Eduardo Bandeiro de Mello não emplaca 2019 à frente do clube e qualquer um pode fazer algo melhor do que esse cidadão faz à frente do futebol do Flamengo, atrapalhando constantemente. E lá em Belo Horizonte, constrangedora, realmente, a reação de jogadores do Palmeiras partindo para a briga. Palmeiras, no primeiro tempo, nem finaliza uma vez. Um time que tem que vencer o jogo, toma um gol e finaliza uma só vez. Eu acho que está na hora também das pessoas olharem de uma forma um pouco mais crítica a proposta de jogo de Luiz Felipe Scolari, com um time, como eu falei já aqui, que tem camarão, lagosta, vários frutos do mar, Lula, polvo... Lula, não. Lula, não? Não, não pode. Mas tem aquela caldeirada de frutos do mar, né? É uma maravilha. Ele reclamava que não tinha camarões há seis anos, agora tem muito mais do que isso. E é um futebol de ligação direta, a bola não passa no meio campo, é chutão para lá e para cá, vários lançamentos em quantidades industriais e vence ali os coitadinhos do brasileiro, todo mundo acha que é maravilhoso. Pode até ganhar alguma coisa nessa mediocridade que é o futebol do nosso país, futebol muito mal jogado. Pode ganhar. Tem bons jogadores, tem talentos. Mas hoje foi constrangedor. Ali nos dois jogos, o Palmeiras foi muito abaixo daquilo que deveria apresentar. Mas ainda assim, continuarão endeusando o seu treinador. Se o torcedor do Flamengo está na bronca e está também com o Maurício Barbieri, eu acho que do lado do Corinthians foram muitos os acertos do Jair Ventura. A aposta no Matheus Vital, o Gabriel na lateral direita quando o Fagner se machuca na metade do primeiro tempo. E não o Mantua. E estava no banco de reservas, né? Então ele sente, poxa, o garoto de repente para ele o jogo pode pesar demais. A troca, a entrada do Pedrinho com a inversão de lado do Romero e começa com o Romero, o lance do gol, a jogada que termina no gol do Pedrinho. Eu acho que assim, um conjunto de vários acertos do Jair Ventura. Tem até uma coisa com a qual eu não concordo. Eu tendo o Pedro Henrique, que é mais experiente, teria entrado com ele e não com o Léo Santos, o menino que inclusive carrega a carga de ter falhado em dois gols decisivos na história recente do Corinthians. Mas hoje, nos acréscimos, o Léo Santos evitou um gol do Lincoln. Na marca do pênalti. Ele evitou o gol. O nosso Chico, antes de subir para comandar o programa aqui no Switcher, passou por mim e disse assim, a prova que há a hora certa de trocar o técnico. O Corinthians trocou na hora certa e o Flamengo não. É a tal história, né, Mauro? O Jair Ventura marca mais uma vez no Coldre, com um time muito inferior, a eliminação do Flamengo, né? Mas ele não eliminou o Flamengo do passeio, foi eliminado. Ele foi eliminado? Foi eliminado com o Botafogo na semifinal. Mas empatou... Empatou e perdeu. Foi o inverso. Foi o jogo, foi aquele negócio, foi o jogo que ele fez, que o time dele fez dois gols foi essa partida. E para aqueles que esperavam o Corinthians, com a mesma postura do Corinthians do Maracanã, foi bem diferente. E o teste de domingo, né, contra o Inter, acho que foi muito, muito importante. O Corinthians mostrou, em boa parte do jogo, toda a limitação técnica que tem. Quando não punha o Jadson para jogar, ficava difícil sair, né, bom lance no ataque. Quando o Jadson enfiado, né? O passe não era refinado, longe disso. O Corinthians demonstrou algumas vezes a inferioridade técnica em relação ao Flamengo, ao adversário. Mas eu acho que ele conseguiu, o Jair Ventura, corrigir isso da melhor forma possível para o Corinthians sair classificado, ao longo do jogo. Sem dúvida. Acho, concordo com você sobre esse jogo, concordo com o Juca no momento correto de trocar o treinador. Não havia outra alternativa para buscar uma classificação à final da Copa do Brasil. Acho que o Corinthians pensou nesse período que seria possível. Primeira missão, o Maracanã saiu vivo, saiu, e depois ganhado o Corinthians. A gente fala, pode ser gramado bom para o outro time, até ganhar do Corinthians na casa do Corinthians é quase impossível. Arnaldo, mas veja bem, quer dizer, não é possível que um time como o Flamengo, com o Diego, com o Everton, nesse gramado... Não, Juca, é possível. O Flamengo é assim há quanto tempo? O Flamengo é isso há quanto tempo? O Flamengo é o espírito do seu presidente. É a passividade em campo. Eventualmente ocorrem exceções. Alguns jogos, o famoso jogo do Grêmio e Porto Alegre, que o time teve caráter, o time correu atrás, o time lutou, jogou bem. É um jogo ou outro. Domingo, aliás, as pessoas se contentam com o tampouco e o domingo acharam que a atuação foi boa, com o Arão jogou muito bem. Hoje fez um belo passe e só o Arão é um peladeiro, gente. Não tem nível para ser titulado do Flamengo. No final, o Marlos Moreno e o Lincoln vão resolver? Não, não vão. Pelo amor de Deus. E o Jair foi muito astuto, porque eu não gostei nada do que ele fez do Rio. Já falei que é um absurdo. Acho que o Corinthians não pode jogar assim. E esse Flamengo não merece aquele respeito. Mas hoje se defendeu, mas agrediu. E quando colocou o garoto, colocou na hora certa. Teve sorte, o moleque fez o gol. Acho que o Diego falhou também. Deu o passo para o lado direito, deixou todo o canto aberto. Não tiro os méritos do menino. O Pedro fez o gol. O gol da vitória. Mas isso é o Flamengo. O Flamengo é isso. E vai ser difícil mudar. Quem assumir o poder a partir do ano que vem, vai ter que fazer uma operação bem louca para mudar essa mentalidade perdedora, esse DNA de derrotados que está escrito na testa de cada um deles. São perdedores natos. Perdedores natos. E o Corinthians é o contrário. Mário Gobi, o outro presidente. Roberto Andrade. O Andrade, agora o Andrés. Qualquer um, qualquer um que esteja lá, funciona. Por quê? Porque o clube adquiriu uma característica de um clube vencedor. Então muda o técnico, tudo. Os jogadores entendem. A torcida compreende. A torcida canta e incentiva o time na hora que está se defendendo. Não grita defesa, defesa, como você falou. Mas ela entende o seguinte, olha. Vai ser assim. Vai ser assim. O time é mais fraco. Mas a nossa chance é essa. Então há uma química, há um entrosamento, independentemente dos self-men, self-girls, self-boys, que tem todas essas arenas, né? E lá também tem. Você tem uma atmosfera ainda em momentos decisivos. A questão do treino aberto para o torcedor na véspera funciona muito bem. Funcionou. No Paulista foi impressionante, porque foi depois de uma derrota em casa. Aquilo é uma injeção de ânimo. Acho que os jogadores entram em campo com espíritos diferentes. Eles percebem isso. O Flamengo é totalmente ao contrário. É curioso que são os dois clubes mais populares do país. E o Flamengo é exatamente o inverso. O Flamengo é o time, é o Paquetá passando o pezinho na bola. E sendo desarmado. E caindo no chão para pedir uma falta para dar um migué porque não aconteceu nada. E é um garoto. Ele é promissor. Aí tem pai de jogador da base do Flamengo que é promovido, que vai escorar dirigente lá na garagem do Maracanã e pergunta, vem cá, vai vender o fulano? Porque, pô, meu filho tem que jogar. Tem proposta para o meu filho? Quer dizer, é uma bagunça. Uma bagunça. O que isso impõe aí? Onde você viu? Se eu fosse pai de um jogador, vi questionar esse tipo de coisa. Mas, filho, um abraço. O garoto tem contrato com o clube, funcionário do clube. Então, é muita permissividade. Isso se espelha dentro do campo. O Corinthians acho que é justamente o contrário. O Corinthians tem essa caminhada. Não fica um ano sem ganhar uma taça, sem chegar a finais, sem se superar. E nesse ano já superou o Palmeiras no Paulista e agora o Flamengo. E pode fazer mais na final contra o Cruzeiro. Se o fizer, terá superado os três maiores orçamentos do futebol brasileiro nessa temporada. Com um time remendado, perdendo jogador quase toda semana, trocando de técnico. E outra coisa, a troca de técnicos aí foi bem feita. A gente falou aqui, na hora certa, ele assumiu. E o Flamengo não mudou por quê? Porque no Flamengo não se toma decisão nenhuma. É o vamos levando, que é o lema do presidente. Poderia usar isso aí em outras áreas também, o vamos levando. É um bom slogan para ele. Então, essa coisa de pai que reclama, aí eu sou testemunha e você me conhece bem. Você sabe que esse menino Pedrinha é meu filho, nunca fui lá falar nada. Veja que coisa curiosa. O Danilo Avelar não é seu filho, não, né? Mas nunca critiquei. Não, nunca critiquei o Danilo Avelar. Imagina. Os dois gols importantíssimos na última semana, assim. É, no esporte também. E ao que tudo indica, é uma jogada treinada, né? Sim. Esse avanço dele pelas costas. Olha que coisa curiosa. Presentes. 44.606 em Itaquera. 44.681 em Belo Horizonte. Tinha 75 pessoas a mais no Mineirão do que em Itaquera. Mas, embora o Corinthians tenha tido 6 mil pagantes a mais. Isso tudo é verdade. Mas, de novo, eu quero ponderar sobre a velha questão que cada vez se torna mais verdadeira no futebol brasileiro do resultado. Se o jogo termina 1 a 1 e o Corinthians perde nos pênaltis, a conversa seria diferente. Ainda bem, né? Sim, mas objetivamente o que se trata é que não é possível que a gente veja duas semifinais da Copa do país pentacampeão mundial e o futebol que a gente tenha visto, tanto no Mineirão como na Arena Corinthians, seja o futebol que a gente viu. Você viu o jogo do Barça hoje? Eu vi, mas foi um belo jogo. Ah, o que você achou melhor? O jogo do Barça ou os dois jogos que... Eu achei melhor o jogo do Barça. É mesmo? Qual que é a... Achei o jogo... Até pelo drama. O erro do Piquet. Não. As tentativas do Messi. Eu vi Liverpool. Eu vi Liverpool. O jogaço. Eu acho que o futebol inglês está numa outra... Eu vi o gol do Hazard. Numa outra... Numa outra patamar. Mas eu sei, o Arnaldo, sabe o que é? De novo, eu quero dizer, até porque você também viu que você não é tão menino assim. Sabe, eu passei a minha infância, a minha adolescência, o começo da minha vida adulta, vendo Hazards fazerem gols no futebol brasileiro. No Cruzeiro, no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians, no Santos. Não vai ter. Mas é, o meu livro de exigência é esse. Eu vi o Corinthians... Vamos falar do Corinthians, então. Eu vi o Corinthians de 67 e o Corinthians de 90. Eu vi o Corinthians de 77 e o Corinthians de 90. Campeões heróicos. Eram times exuberantes, que dava o gosto de ver jogar? Não eram. Eram times heróicos. Tanto de 77 quanto de 90. O mundo da década de 70 tirou o time da fila. O de 90 foi o primeiro time do Rio de Janeiro. O do 77 era o melhor que o de 90. O do time de 90. Mas acho que o ponto não é o Corinthians, que a gente entende que tem que jogar desse jeito. Eu estou também jogando um pouco, porque parece que eu sempre entendi. Eu entendi. Eu entendi. Muitas vezes foi o time. Sim. Acho que o ponto é que hoje, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, tinham que correr atrás, precisavam de um gol para levar para os pênaltis. E a alternativa dos dois é mais ou menos a mesma. Cara, vamos jogar a bola na área aqui e ver no que dá. Sim. Acho que esse que é o ponto. Mas acho que de maneiras diferentes. São times que deveriam ser capazes de buscar um gol de classificação ou que levasse para os pênaltis. Pelos jogadores que tem. Jogando mais, pelos jogadores que tem. Mas por motivos diferentes. Isso não se viu. Isso não se viu, né? Mas por motivos diferentes. O Flamengo é uma bagunça, como o Mauro falou. A gente não sabe nem qual que é o time do Flamengo. Ou jogaram dois meias abertos, depois disso aqui. E o Palmeiras pela proposta do treinador. O Palmeiras. O cara joga assim e aquele negócio. O Grêmio, ainda bem, não joga assim. Tenta jogar um futebol. O Grêmio com estudiante só buscou, jogando futebol até o último minuto. Sim, foi. Enaltecemos isso. Foi na mesma proposta até ganhar o jogo, se classificar, depois ganhando nos pênaltis. Mas eu acho assim, em termos de o que esperar de jogos de volta, de semifinal, de Copa do Brasil, com fontes de dois gigantes, a gente já, insisto, esse tipo de jogo é uma coisa. Jogar 38 rodadas do Brasileiro da mesma forma, eu concordo. A gente pode pensar, exigir, deve cobrar mais. Agora é esse tipo de jogo, meu. Você joga para um resultado, para se classificar e... Depende, né, Nelda? Esse tipo de jogo aqui no Brasil é assim. Hoje nós vimos... É um jogo eliminatório, não é uma final, mas é um Chelsea-Liverpool. No caso, o Liverpool e o Chelsea. Um jogo que teve só, pelo tempo, 16 finalizações, põe para cada lado. Dois estilos. Um de posse de bola e o outro recupera e agride. Recupera e agride. O outro de posse de bola. Mas os dois buscam o gol o tempo todo. Aí você vê o Palmeiras busca o gol, não busca o gol. O Flamengo busca o gol. O Flamengo é um arame lisíssimo, faz quase um cafuné. Ele não só não machuca, como quase acaricia o arame rubro-negro. É uma coisa singela. Mega, deve ser um arame de gelatina, na verdade. Na verdade, não é metal. Então, isso é o que está imperando aqui no nosso futebol. E também a incompetência dos técnicos, que não conseguem encontrar soluções. Eu acho muito difícil falar, no caso do Barbeiro, que ele é muito novo. Não vou rotulá-lo aqui. Seria uma levendade minha. Ele tem uma carreira pela frente. Mas técnicos com mais nome não vão além disso. Outros que surgem se agarram nesses métodos, discursam nessa direção. Um protege o outro. A gente vai vivendo esse tipo de futebol. Poderiam ter sido jogos mais interessantes, mais bem jogados e até mais emocionantes. Porque não foi emocionante. Foi tenso. É diferente de ser emocionante. Tensão pela possibilidade do resultado mudar a qualquer momento. Quantas chances de gol? Isso é inerente. Essa disputa, não sei que alguém faça um bocado elástico. Agora, de todos os quatro ali, eu acho que é o mais compreensível pela sua proposta. A proposta mais adequada é a do Corinthians. Sim, sem dúvida. Não do Rio. A do Rio, repito. Acho um absurdo. Não chutar no gol, pelo amor. Porque esse Flamengo banana tem que chutar no gol mesmo. Não tem que ficar ali fechado. O tempo todo. Agora, hoje não. Hoje o Corinthians finalizou dez vezes, três no alto. Mas o que o Jair Ventura estará dizendo para os dirigentes corinthianos? Está vendo como foi bom o que a gente fez no Flamengo? Sim, mas é o resultadismo. Aí é a conversa deles. A nossa tem que ser a análise. A deles é o resultado pelo resultado. A gente tem que discutir em um outro nível. Senão, a gente embarca numa onda da mediocridade geral. Achando que tudo está bom. É claro que está bom. Classificou. Agora, vale uma reflexão sobre o que foi feito lá. Ele deveria fazê-la. Ao invés de ficar sentado na fã, pensar Poxa, eu poderia ter jogado lá no Rio de outra forma. Esse time não é isso tudo. De repente... Mas enfim... Eu acho que a postura de hoje é um pouco disso. Exato. Essa postura de hoje eu acho que é compatível. Até porque o time se fechou em vários momentos. E tinha que se fechar. Porque o adversário controla melhor a bola. É a da Emelizia, mas passa melhor. Tem jogadores que podem fazer uma jogada que desequilibrem. Não fazem. Mas em tese tem essa possibilidade. Você dá mais espaço, de repente o cara faz alguma coisa. Mas dos quatro, o único que teve hoje uma proposta de jogo que me parece compatível com o seu tamanho como time no momento, não clube, foi o Corinthians. E talvez por isso o único que venceu. Um perdeu, dois empatados. No segundo tempo, o Palmeiras volta com modificações. Aliás, já descrevemos aqui um pouco do que foi o primeiro tempo. O Palmeiras conseguiu uma única finalização. Então, já não.